Fala galera, novamente eu venho apresentar pra vocês o site GoodOffer24 na qual vocês podem comprar aí jogos, licenças de plataformas como Steam, Orange e demais plataformas além disso é claro você pode comprar licenças de sistemas operacionais e no caso o Windows 10 aqui no site vocês vão digitar o Windows 10 vai aparecer aqui diversas versões, é claro que a gente quer o Windows 10 Pro então você seleciona aqui o Windows 10 Pro vai abrir aqui pra vocês, está com a promoção imperdível que ainda está contando a promoção de Blackfire aqui do site e aqui você vai clicar no botão Compre Agora está com esse valor aqui, mas com o cupom que eu vou apresentar pra vocês vai diminuir ainda mais o preço aqui do produto então você clica aqui em Compre Agora lembrando que essa promoção é tempo limitado, tá certo? e aqui no processo de compra é bem simples eu vou mostrar pra vocês também depois como vocês vão fazer pra ativar lembrando que essa licença do Windows 10 também funciona pra ativar o Windows 11, tá certo? então vocês não precisam comprar o Windows 11 porque é mais caro compre o Windows 10 e depois atualize para o Windows 11 o seu sistema já vai estar ativado lembrando também que essa licença é definitiva, original, tá certo? e você não vai precisar ter problemas mais com licença então aqui na parte de compra, o que você vai fazer? o valor 124 vai colocar o cupom de 35% de desconto que é o cupom HW30, tá certo? este aqui é o cupom eu vou dar uma ênfase aqui no cupom pra vocês verem o valor que vai ficar o produto então aqui ó, HW30, clica em Aplicar e o valor de R$124 vai cair para R$80, tá certo? utilizando esse cupom lembrando que o dólar varia de um dia pro outro ontem tava R$70, hoje o dólar subiu um pouco, então tá R$80 fiquem ligados, mas vocês podem comprar até por R$70, tá certo? e aqui eles me explicam como que vocês vão receber essa licença enviaremos o código do produto para o seu endereço de e-mail após a compra após ser confirmada, então a compra é efetivada você receberá no seu e-mail a licença para você ativar o seu sistema, tá certo? então lembrando novamente o código HW30 que vocês vão utilizar feito isso, o cupom Aplicado basta que vocês cliquem aqui em Enviar Pedido e chegando aqui você vai selecionar o método de pagamento tem diversos pagamentos que vocês já conhecem Mercado Pago, PagSeguro e os meios tradicionais que são os cartões eu recomendo que vocês façam o pagamento aí pelo Mercado Pago ou até mesmo pelos cartões porque é mais fácil para vocês e aí o pagamento também é confirmado com mais rapidez depois de selecionar o meio de pagamento você vai clicar aqui no botão Pague Agora aqui embaixo e depois que confirmar o seu pagamento você vai receber essa licença no seu e-mail lembrando a todos vocês também que o Office agora atualizou não estamos mais no Office 2019 já saiu o Office 2021 e você também pode adquirir com 35% de desconto o Office 2021 basta que aqui no site você pesquise por Office 2021 vai aparecer aqui Office 2021 Microsoft Professional 2021 você clica aqui e vai abrir e vai abrir este aqui para vocês vocês vão clicar aqui em Compre Agora você pode ver que o preço também está de Black Friday clique em Compre Agora e o mesmo que fizemos no Windows 10 você pode fazer aqui aplicando o mesmo cupom de 35% de desconto então aqui R$ 426 é o preço do Office você vai clicar aqui e vai digitar HW30 vai clicar em OK para aplicar o cupom de desconto e o valor de R$ 426 vai cair para R$ 277 olha o absurdo de preço do Office vocês que já compraram Office sabem que o preço é absurdo esse preço aqui é muito barato depois do cupom aplicado esse aqui é o valor você clica aqui em Enviar Pedido e aí o procedimento é o mesmo do Windows 10 basta você clicar em Enviar Pedido e selecionar aqui na frente qual será o método de pagamento tá certo? vem agora para o método de como você vai ativar essa licença do Windows 10 direto no Windows 11 é claro você pode ativar no Windows 10 mas você também pode ativar no seu Windows 11 veja agora na tela bom e aqui agora já no Windows 11 o que você vai fazer? vai aqui na pesquisa digita ativação e vai cair nessa opção ver se o Windows está ativado você vai clicar nessa opção e aí você pode ver aqui não está ativado o Windows relatou que nenhuma chave do produto foi encontrada no seu dispositivo ou seja, não está ativado o que você vai fazer? você vai colocar aqui alterar chave do produto ou inserir chave do produto vai clicar aqui e vai colocar a chave que você acabou de comprar no site que você adquiriu lá e você recebeu no seu e-mail vai colar aqui é claro que vai estar borrado aqui porque é uma chave pessoal que eu acabei de adquirir lá no site clique em avançar vai aparecer aqui ao ativar o Windows você tem a melhor experiência em interrupções clique em ativar e pronto já aparece para você o Windows está ativado ativamos essa cópia do Windows e aí você clica aqui agora em estado da ativação vai estar aqui, ativo o Windows está ativado com uma licença digital vinculado à sua conta Microsoft tá certo? então é isso muito simples adquira lá a chave de licença no site muito simples preço único e promoção que vai acabar então corra para fazer já a sua compra e ative o seu sistema Windows 10 ou Windows 11 link estará na descrição para vocês confiram e faça já a ativação do seu sistema um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau